Vamos... Pilhar... Pilhar, pilhar... Guerreiro elegante e percussionista. Às vezes os melhores guerreiros da floresta que preferem que o inimigo saibam que estão chegando. É uma batalha psicológica. Ferreiro da bigorna do Val. Um sinal de fogo na floresta costuma ser um mau auguro, exceto quando essas pessoas estão forjando as melhores armas. Faz sentido... Canalizador arcana aqui... Tá, contou uma aí, né? Exato. Eu poderia atacar aqui e aproveitar também. Mas às vezes ele não está forte não, velho. Vamos... Sem sentimentos a não branco, mas é que eu preciso ganhar a batalha, velho. Já passamos por isso antes e não dá muito certo quando vocês estão numa muralha, amiguinhos. Castor, fique aqui. Voltarei logo. Disse ele depois de 31 missões que volta para Atlântida. Sem camas morrem em qualquer universo? Como assim, velho? Vou focar em parqueiros e suporte em stream raids. Eu quero ser suporte do timinho, confia. Dá um cuidado que eu lembro que eu ouvi mais gente falando aí que queria focar em suporte, velho. Se todo mundo focar em suporte não tem dano. Ah, eles tem um canhão lá atrás? Vamos lá pegar o canhão primeiro. Ah, tá muito bagunçado a formação deles ali, velho. Só pegar os Trabuco aí, canhão e acabou boa parte da força do exército deles. Agora, agora o combo, Wombo Combo, Wombo Combo, Wombo Combo, Wombo Combo, Wombo Combo. Wombo Combo. Hehe, boy. Nossa, ultimamente a gente pegar o Lançar Ancores. Já tem o Madrid em cima dos arqueiros deles ali. Apareceu a caveira, pega essa galera aqui. Começamos aí a porcentagem do portão. Ok, isso responde a minha pergunta, obrigado. Vou tirar a munição dos caras aqui. Um pêndulo assombroso aqui, acho que pega. Acho que errei o time, errei o time. Queria que eles voltaram para me ajudar um pouquinho. Ok, como é que estamos aqui no portão? Tranquilo. Arqueiros das Muralhas quase todos correndo também. Daqui a pouco vai rolar mais ligues nas costas dos arqueiros deles aí. Persegue-se aqui. Vou até sem aonde invocar já. Já apareceu a caveira, vem pra casa todo mundo. Aqui. O que agora estava? Onde está o branco? Como você vê as farinhas de alto? Como você tem a de baixo? Apera que a gente já lá nessa batalha, gente. Onde é o anão branco? E ele correu lá para o meio da cidade, velho. . Ele viu que estava dando muito errado aqui Mas os inimigos tinham nos atacado Mas nem então foi de segurança Essa largura vai nos matar Essa largura vai te gerar Vai continuar Naquela época Notícias É a década de reconhecer Que é outra Mas não é ouvidir Onde está a década de informação Onde está a década deissonamento Naquela época O que? O que é isso? O anão branco está ali chutando as nossas adriadas invocadas, não tem problema. Até bom que a gente esteja distraído. Desista, anão branco! Ele está inabalável, vai ser um saco para matar ele. Tomara que seja por coroa de comando, mas acho que não é. Vamos esperar aparecer caverna que eles já trocam o alvo. Vamos lá Draica! Se juntar mais um grupo aqui vai valer a pena essa magia. Juntou mais um grupo. Pêndulo assombroso. Wombo Combo. Agora sim. Metade da vida das 3 unidades foi embora. Agora falta o chatonil do anão branco morrer aqui. E aí vai tempo. Vamos dar um debuff nele aí vai valer a pena. Debuff de veneno já acontecendo aqui. Vamos deixar 3 aranha brigando senão não compensa. Aí pode mandar uma Drid que tem dano mágico, no caso as 3 de invocação aqui para dar dano. Homem Árvore também que você tanca bem. Esse bônus aqui é só para atirar o crença, não ajuda muito no caso dele. Eu preciso de 6 para dar um debuff nele de status. Status não é atributo. Vai! Cadê os 6? 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 Cadê os 6 E vamos ver aí a... A batalha, né, velho? Vamos pirar isso aqui, né? Caçadores selvagens de Kuros, cavaleiros selvagens de escudos, cavaleiros sobrenaturais, velozes e capazes, que lutam ferozmente em nome do Senhor de todas as florestas e feras. E aqui os silvanos perdidos, cavaleiros em grandes servos. Todos temem a chegada dos cavaleiros silvanos, cujas formas espectrais aterrorizam os limites da floresta. Martela não, o último bala-orte dos Dawes não teve sorte dessa vez, mas ele certamente voltará em busca de vingança. Derrotou o Grombrindle, a tributo causa pavor, lutar contra canões. Cercador confiante, vamos tomar as debaixo da terra. Não se preocupe, tudo vai acabar logo. Conquistou vitórias em várias batalhas de cerco. Espoilador, encontre as ordens dos mortos e dos moribundos e pegue-as para si. Saqueou vários povoados. Renda decorrente de pilhagem, mais 4%. Uf, até cansei. Tá, aqui pode colocar agora fumaça e espelhos, que vai dar bônus para as unidades do nosso mapa. Aqui pode colocar a imortalidade, para não perder um herói level 20 de graça, né? Aqui a floresta, eu posso subir ela de leve agora para ganhar uma guarda de sua melhor, mas eu vou melhorar essa aqui primeiro, que também dá bom. Se bem que eu poderia ver melhorar essa aqui, conseguir um negócio para dar dinheiro, né? Mas é mais importante ter guarnição antes. Senão não adianta nada, ter um negócio de dinheiro e perder a cidade. Tá, falta só um... Um negocinho de batalha contra os anões, e a gente tem que fazer a missão, velho. Dá tempo ainda, tem meia hora. E aí, qual foi o nosso record de specs hoje? Alguém viu aí? Nossa, eu dei o time para ver a minha Twitch, velho. Tava numa cara muito feia, travado, velho. É, 25 foi o que eu vi também. Topper. É, sempre pegava no mesmo momento, tava com uma cara, tipo, parece que eu tomei um suco na cara e tava igual com uma balbua, com a cara toda torta, velho. Valeu a pena eu botar o tanque? Ah, sim, valeu, pô. Salvou a batalha ali, velho. Ontem foi 30. Não foi 29? Foi 29, pô. Ah, os famosos conquistas de Vashnar, velho. Encheu o saco aqui. Os skis chamaram eles. Tão pegando a minha árvore, e o resto não tem problema. Deu 30, então. Eu acertei, hein? Beleza. Aí, ó. Os Orcs tão aproveitando que eu ataquei a cidade dos anões aqui, né, velho? Obviamente que eles vão ficar... Pegando a cidade, aproveitando. Mas eu tenho que atacar e não posso fazer nada. Tá lá, tá feito. Os imperdoáveis. Suas empreitadas contra os anões receberam as provações de durto. No passado, sua raça deu apoio aos teimosos moradores das montanhas. Porém, agora que eles merecem uma lição. Pois jamais admitiram que estão errados em não treinem rancor contra a Teoloren. O velho ancião deseja formar uma confederação com você. Ou ainda, você pode deixá-la a cargo da proteção da clareira para que as energias da floresta ajudem você. Vamos lá, meu cara. Nossa, minha renda. Menos 6 mil. Nossa, só dá para ir em marcha lá, velho? Tá lá. Agora a renda está no shape total, velho. Vamos ver os exércitos que o durto montou aqui, velho. Esse é o meu, ok. Durto, seu exército aí como é que está, meu querido? Gostei bastante do Gids. Esse segundo aqui. Esse segundo a gente manda para o além, velho. Por que eu não posso tirar? Ah, tem que tirar o herói. Esse segundo exército a gente manda para o além. Tem outro exército ainda? Ah, porra, velho. Tira esses heróis daqui. Não preciso de tudo de herói, ainda mais de elfo. E o resto, tchau. Aí, aqui, você tem a construção de renda, ótimo. Você não tem a construção de guarnição. Eu trocaria por essa construção aqui, porque não serve para nada. Durto, eu preciso que você pile e parra-vão... Oh, pile não. Só saquei e parra-vão para mim, para a gente fazer aqui a missão, velho. Provavelmente a gente vai ser atacado em algum momento aí, pelos outros elfos. Mas eu só quero fazer a missão para liberar o herói, velho. A minha pergunta é, como ele sustentava com esses exércitos, então? A resposta é muito simples, trapaças, meu caro André. Todo mundo sabe que a máquina tem trapaça de renda. E, Durto, você vai ganhar um carguinho aqui, aparentemente, hein, meu querido? Mano atenção reduzida para homens árvores. Mais defesa corpo a corpo, justo. Só tem um problema no exército do Durto, né, velho? Todo mundo está vendo aqui o problema. As dredes dele não são malévolas, velho. Esse é o único problema no exército dele. O resto está top, velho. Mas o único problema que tem aqui é que as dredes dele não são malévolas. Temos que resolver essa treta aqui, velho. É mentira, eu vou deixá-las assim mesmo. Não muda nada os status. Tá, agora é só saquear para a Ravon, né, e vamos ganhar a essência magia aí, e... Mais um passo perto de liberar o nosso herói lendário. Que eu não sei qual que é, porque eu não vi, de verdade. Noutro exército tinha mais? Ah, mas eu não vou aguentar manter o monte de Zolt, não, bicho. Tem renda, não, mano. Consegui manter o exército do Durto, já é uma vitória para mim. Muda sim, meu toque. Ah, parou com o toque aí, velho. Parou com o toque, velho. Save, Laku! Save, Laku! Save, please, save. Se jogarem isso com o Dave, será que tem a forja de Dave como as irmãs? Análise. Provavelmente o cara que fez o molde do Dave vai colocar esse negócio para ele, velho. Me aner nem a mascot. Eu vou ficar com a penalidade de ordem pública, né, velho, por causa da confederação. É, eventos, menos oito. Chato pra caramba esse negócio de confederação. Hukon, o divisor. Hukon é o deus élfico dos terremotos e um dos poucos Elinilis sobreviventes. Bônus de vestido mais 15 para zoos de soma a árvore e dragão da floresta. Velocidade mais 5% para todos os exércitos. Vamos colocar aqui agora... Se tem que ganhar mais relação com a Alerion quando a gente for pra floresta deles. Negócio brutal, todo mundo ganha mais 20 de dano de arma base. É, estou saquendo pra Ravon. Beleza, o cara pegou a cara da caraca. Desculpa, nós. Eu queria fazer isso. Desculpa. Nossa, o Urzeg tá com 13 povoadas, velho. Ele tá mais forte que o Gringor, né? O Gringor tem 4. Caraca, o Urzeg tá sinistro, velho. Você tá em guerra com os ex-fronteiriços, né? Você não tem um Agui. Então você só tem unidades que você pode recrutar. A maior parte do Goblin, por que eu tô vendo. Esse exército aqui em cima é o Durzeg. Se ele não perder nenhuma batalha, ele tem um gigante no máximo no exército dele, né? Acho que eu vou ter que declarar guerra pra restaurar essa floresta aqui, velho. Menos um, se bem que tem um encontro aqui, né? Pra resolver. Ah, faz um encontro primeiro. O mais importante. Aranhas imensas, floresta Lugurby. O Vale das Teias abriga aranhas enormes. Elas fazem parte do ecossistema natural. Mas tem a tendência... Nossa, imagina uma aranha aracinaró aqui selvagem, velho. Sem usar aquele em cima, seria top. Mas tem a tendência irritante de atrair aracnosectares pele verdes. É possível explorar isso a seu favor, canalizando a magia gerada pelos aracnoshamãs pele verdes e até mesmo enviar falsas visões do deus aranha para manipulá-los. No entanto, como já era de se esperar, os espíritos dos arbóreos querem que os pele verdes sejam expulsos. Enviar-lhes visões... Atacar. Atacar é sempre uma boa. Paz nunca foi uma opção. E só tem Goblin, então... Cadá... Eu ouvi a Dritch aqui no meu ouvido esquerdo, velho. Alto e bom som. Obrigado pela preferência no meu ouvido esquerdo, Dritch. Obrigado pela preferência no meu ouvido esquerdo, Dritch. Obrigado pela preferência no meu ouvido esquerdo, Dritch. Pode colocar aqui inimigo debilitado. Você pode colocar habitantes inferiores. Esse dinheiro eu acho que vai ser bom gastar para melhorar a árvore agora. Faltou 100 para fazer aqui a rotopossição. Aê, triste. Como faltou 100, velho? Põe a guarnição aqui então, já que é o que dá. Espaço de cargo. Eu acho que posso colocar um elfo aqui. Nem sei quem você é, como diria Thanos, velho. Vou te dar cargo. As raízes já voltaram, né? Hum... Tá, o único problema aqui das raízes é que se eu sair daqui agora a situação é ficar tensa e dramática e eu tô perdendo muito território aqui para os caras, então... Charney Costil tá comendo. Mas vamos chutar esses Northcans aqui. Exército interessante. Vocês estão em marcha, né? Então vamos lutar isso aqui já que vocês estão em marcha que aí vai morrer todo mundo mesmo. Aí não precisa resolver automático. Beleza. Os voadores vão aguardar que é a vez deles. Vocês tudo no mesmo grupo. Vocês vão brigar com os mamutes. Vão sair no soco ali, literalmente. Arbóreos fica aqui. Driades. Aqui. Aranha vocês com certeza ganham dos lobos de Norska. Os outros, vocês não tem vídeo de vanguarda, então só chega perto aí para brigar com os mamutes. Podem ali pegar o lobinho deles. Vai nos scalpelobos. Dá um mamute para cada um, hein, velho. Vem cá vocês. Vem pra cá. Vocês três podem brigar aqui com o feiticeiro do metal deles. Morcegos. Pode ajudar desse lado aqui os nossos aranhas. Morreos. Morreos. Oção da palha. Morreos. Morreos. O que é isso? Apenas o que é isso? Eles estão em frente. Só arrembanhando a perdição para os caras ficarem espertos, os outros já terminaram de matar as carrojas dos caras, então pode voltar para cá. O sangue da terra é de leves aqui. Brabo! Tem medo de aranhas, mamutes? E ai Poker, estou na campanha! Quase no jogo multiplayer! Isso não era para ser! Estou em marcha, então vamos ter que perseguir! Pronto! E tem o exército dos Elfos aqui na direita... Eu vou ter que ir para cima do Império, basicamente eu vou ter que ir para cima do Império. Para a gente conseguir pegar nossas florestas de volta ai. Eu vou ter que ir para cima do Império! Eu vou ter que ir para cima do Império! Eu vou ter que ir para cima do Império! Agora é só passar o turno, a missão vai concluir e espero que só tenha mais uma etapa para a gente liberar o Elfos lendário da Drika. Porque só tem mais 20 minutos antes de trocar a facção. Ainda vou comer no Uchiha Sushi comédia! Eu já pedi um Itachi! Ah, o nome dos bagulhos tem que ser dos personagens, eu espero! Caramba, aí tem um Uchiha Sushi! Nossa, mano, mal saudades de ir na taverna medieval em São Paulo! Saudades! A busca foi um sucesso! A Poção Sacra! Da fonte rachada da Catedral de Paravon, goteja um grande presente! Água abençoada pela Dama do Lago! Draica, cuja memória remonta a uma época... É a comédia! Bom dia! E aí, Matheus, bom dia! Draica, cuja memória remonta a uma época anterior às chegadas bretonianas nessas terras. Conhece o poder da Dama e a conexão dela com a Teoloren. Com essas águas, ela pode imbuir suas tropas rangentes e odiosas com uma proteção mágica tão poderosa que nem as antigas proteções da Mata Virgem seriam capazes de detê-la. Beleza, ganhamos o poder roubado aqui agora. Não sei o que é porque não tá mostrando. E agora, aparentemente, é só fazer a batalha final pra gente liberar o Coedio. Very nice! Já leio o texto ali. Nada mais justo que encerrar as 4 horas da Draica com a batalha de busca dela, né, velho? A coisa mais manjada do mundo é o Heroes Burger. Pô, eu tava até com vontade de ir lá depois que eu vi o pesadelo na cozinha, velho, porque eu achei a dona sensacional, mano. Ela realmente mereceu ali uma... segunda chance, mas... Fala que tá uma boss de novo já, velho! O cara vai atacar a floresta mesmo, olha lá! Ah, bom! Não é louco? Pergunta se eu usar raios subterrâneos. Certo, eu tenho aqui o Durto. O Durto pode teleportar pra cá. Ah, não tem interceptação. Não tem interceptação. Não tem interceptação para a sua vida. E aí, comédia! Tá fazendo o que na minha floresta aqui, velho? Tá, vamos aguardar os reforços da superfície aqui, porque por enquanto a gente tá sozinho, né, velho? O Groot Casca Marga aqui precisa de ajuda. O Groot Casca Marga aqui precisa de ajuda. O Groot Casca Marga aqui precisa de ajuda. Olha quem chegou! Olha quem chegou! A Máquina! A besta enjaulada com ódio! Durto! Durto chegando já falando como. Eu sou formado em 5 milhões de formas de descer a porrada em vocês. A Máquina ataca! O Groot Casca Marga aqui não vai me dar mais para ninguém. Podem fugir! A Máquina! Vocês também podem atacar, tá? Não precisa esperar atacar não! Só dica aí, né? Mas é que eles não sabem Eu vou esconder ali Pô velho, o cara tomou uma machadada na cara dos anões Aí não tem como não ter outra Você tá lá dormindo de boa Você tá na sua cama dormindo de boa Vem um cara dar uma machadada na sua cara Uma vacila Que bonitinho, vocês tem nossas setas Só sei que a minha árvore da direita é mais bonita Ô aliados, estamos sendo atacados Tá, caso você não tenha percebido ainda Aí teremos que ir pra cima pro nosso aliado acordar Basicamente Pera lá, vocês vêm aqui Vem aqui, vem aqui Vem aqui E vocês pegam esses cavaleiros aqui Vocês podem pegar esses teios cavaleiros gélidos Durto também Que eles vão ser mais chatinhos Você passa correndo aqui pelo mato Pouso aí, dragão Tinha coragem Pouso aí, seu céu bom Seu céu brabo Pouso aí, seu céu bom Certo Durto, rebanho da perdição ali na frente Mais explosão na cara desse cidadão ali Corre, venha lá! Corre! Corre, venha lá! Corre, venha lá! Corre, assiste! Parabéns da guerra! Eu tenho sido capazes de dirigir os movimentos de destruição! É impossível manchar o outro. Eu estou esperando por você! Reforços da superfície! Chegaram! Reforços da superfície! Reforços da superfície! Prontos para o fogo! Reforços da superfície! A espada do durto! Acabou o cooldown finalmente! Pode jogar ali... sei lá... Vá! Platinum! Vá! 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 Já lançando a batalha, só um segundo... Eita, o jogo mandou a Lair duas vezes, calma stream raiders, tenha paciência Só não vou matar o Vashnar pra ele não aparecer com um Senhor de Vida Cheia depois Lebo ainda a perdição... Laser na casa do maluco, plow... Ainda tem vinte, quantos tem aqui? Sete, ainda dá pra matar mais Você pode vir aqui ajudar esses aqui, Caldeira Selvagem Só mais esses grupos aqui já tá suave Isso aqui tem quantos agora? Cinco... A meta é pelo menos uns três, é? Vinte e um aqui Deixa eu buffar os Caldeira Selvagem pra ajudar eles a matar mais fácil Oito, sete, cinco, quatro, três, ok Aqui tem quantos? Três também, fechou Oito, sete, cinco, quatro, 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 quatro Icone da maldição de ferro! Esse item encantado feito com uma bala de canhão que matou o famigerado necromante Gabriel do Morte, confere ao portador vantagem contra os projetos das máquinas de guerra O Durth não consegue andar agora, né? Neste caso, fiquemos quietinhos na mata aqui. Não é problema nosso, a gente só tinha que expulsar eles daqui. E aí pra finalizar as 4 horas da Draika, a gente vai fazer a batalha de busca dela e partiu a campanha do ratinho, velho. Vamo lá, hein? Deixa eu ler primeiro, né? Porque tem que dar aquela lida pra motivar o exército. Coedio está aí quieto na Mata Virgem. Aprisionado há tantos séculos, Drika se comunica com ele e informa que a libertação do Senhor está prestes a ocorrer. Esses dois espíritos da floresta compartilham de uma profunda desconfiança pelos Azrei, que também já devem saber que ela está à caminha. Drika não tem medo das represárias que poderá sofrer, pois enfrentou perigos inomináveis para concluir sua jornada. Coedio terá a liberdade que tanto desejou. Drika precisa apenas utilizar os itens que coletou para derrubar duas via pedras que formam uma cerca em torno da prisão na floresta. E de uma vez por todas libertará o grande ancião. Bora. A campanheira Drika vai para o YouTube. As do vórtice talvez eu coloque, mas aí não sei se eu vou conseguir fazer até o final. Vamos ver, né? Se eu conseguir fazer as duas até o final, eu coloco no YouTube. Depois eu desço, vai porque pode ser que fique na frente da fala dela. Vamos lá, Drika, quer dizer, Drika, solta o verbo. 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 E cara, nem comecei que o cara está tocando uma Jimin. Calma aí, deixa eu descer minha câmera aqui, meu querido. Calma aí, velho. O cara está empolgado ali, velho. Aí, dá a lock aqui, beleza. Nem começou a batalha, amiguão. Já invocou uma adrija do nada. Destruiu as viaperas para liberar reforços. Vamos destruir essa porra, então. Reforços da superfície! Vai ter arqueiro pra caralho! Cuidado com emboscadas e patroquia do inimigo. Ah, deve estar cheio no mato aqui, velho. Pode ter certeza. Está cheio de elfa aqui, velho. Como é que a gente destrói isso? Ah, tem que bater como se fosse um portão. Ah, isso aqui é novo, hein. Isso aqui não tem nenhuma batalha de busca, velho. Poxa, eu só encostei e os caras correram, velho. Aí, chegou um bonde aqui pra defender, ó. Eu espero que o cara tenha uma aparência única, velho. Que não seja um homem árvore genérico. Quebra-quebra-quebra-quebra-quebra-quebra-quebra-quebra-quebra-quebra-quebra-quebra-quebra-quebra-quebra-quebra-quebra-quebra-quebra-quebra-quebra-quebra-quebra-quebra-quebra-quebra-quebra-quebra-quebra-quebra-quebra-quebra-quebra-quebra-quebra-quebra-quebra-quebra-quebra-quebra-quebra-quebra-quebra-quebra-quebra-quebra-quebra-quebra-quebra-quebra-quebra-quebra-quebra-quebra-quebra-quebra-quebra-quebra-quebra-quebra-quebra-quebra-quebra-quebra-quebra-quebra-quebra-quebra-quebra-quebra-quebra-quebra-quebra-quebra-que O cara ta atrapalhando meu hit aqui no bagulho velho O que que ta aqui atras? O Madrid que tava perdido, ok 10% Vai passar ninguém aqui bicho Isso vai demorar? É, um pouco, mas... A missão tem objetivos, não é só bater Se tiver com pressa, ai volta depois Eu não to com pressa não Oxi Opa O que que eu ganhei? O que que eu ganhei? O que que eu ganhei? Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Eita porra Isso foi uma via pedra Nossa velho Melhor batalha de busca Melhor batalha de busca até agora velho Meu amigo Reforços da superfície Por sinal eu não posso falar isso agora Vamos tacar fogo Quer dizer, tacar fogo não Vamos matar elfo, tacar fogo errado Tá cheio de arqueira ali em cima Vamos pegar essas viapé aqui em cima também Vamos pegar aquelas duas lá de uma vez só Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos time Os caras falando aí É, a campanha da Draika É a pior da DLC E nem a da DLC, ela é gratuita Batalha de busca mais bem feita Que muita batalha que já aconteceu aqui Aí, aí Draika calando a boca de todo mundo No mínimo quem falou isso é um comédia É o mínimo E olha lá os caras ali Os caras selvagens achando que vai segurar a gente Tá bem que o cara trouxe uns morcegos de reforço também Pra atrapalhar aí os arqueiros deles Porque esse carro dele é selvagem que é chato de perseguir Já correram já Correram, correram Abraço Pega o próximo Vamos lá Vamos lá, um bate aqui Vocês vem pra cara Pega os arqueiros deles que estão aqui em cima No high ground It's over, Anakin I have the high ground Reforma superfície também aqui Putaço aqui atrás Foi direto no herói e ele apareceu sozinho O que eu vou fazer? Caralho, apareceu uma bonde do nada aqui Ae, ae, caiu uma, caiu uma Os caras prendeu uma Os caras prenderam minha aranha ali Ae, velho O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Ae, caiu uma da superfície manda manda que vem, que vem que coé de dentro na batalha damn, sun damn ok, só mudou a curma, é foda, uğasse bem eita Caralho velho! Top 10 de direções cinematográficas nessa porra velho! Vambora time! Que que você tem aí meu querido? Consílio dos Malévolos! Se alguém puder subir a perna lá em baixo antes que... É mas agora já foi né? Tem que bater nos reforços que a gente vai dar pra mandar a humanidade sozinha lá. Vá! Essa é realmente a melhor batalha de busca que eu já fiz, tranquilamente os amigos. Embora seja o meu lado fanboy falando, é realmente muito bem feito. A avó polícia? E aí a galera que está correndo ali, os cavaleiros selvagens deles A galera da Pérez Ok, corre para a última vez de ver a Pedra Que acho que aqui já foi, agora se tem essa galera aqui sai da área Onde você está, meu filho? Lá, Lâmina das Ossarinas, eu já explicava isso O cara realmente é foda. Eu acho que vou acertar mais um minuto que neles se eu fizer isso aqui. Talvez mais para trás aqui e pegue. Ah, deu certo. Uma mina dançarina é foda, mas o cara é muito forte. Suave. Ué, mas eu nem destruí a última parte, era só para ganhar reforço. Ah, ok, tudo bem. Eu queria destruir a última parte, vou destruir a última parte, foda-se. Nada vai me impedir de destruir essa última pedra. Eu quero ver. Eu podia ter feito mais uma cinemática incrível, mas eu rushei para as duas ali em cima, porque era caminho. Agora já foi. Eu vou destruir, foda-se, estou nem aí. Ela é de graça, velho. A Draica veio de graça na DLC. Quer dizer, não na DLC. Eu acho que ela é de graça na DLC do Centro da Floresta. Não tem nada a ver com a DLC das irmãs. Vai, destrói essa porra aí que eu quero ver se vai vir mais gente, velho. Pô, muito legal as cinemáticas, velho. Nossa, isso que é... Famosa batalha cinemática, velho. Muito bom, mano. Ela é grátis para quem tem os Elfos? Ah, então. Isso aí mesmo. Ela é da DLC dos Elfos, não da DLC das irmãs. Não vai dar tempo de eu destruir, só tem um cara da campanha de batalha ainda. Se bem que tem uma galera aqui no meio. Essa galera aqui no meio, mano. Tem uns pontos de... General ali. Tem de nada. Aí, ó. Essa é a que eu tinha perdido. Nossa, se eu tivesse liberdade desse aqui teria sido muito mais fácil. Ia ser dois ataques, um de cada lado. Mano, tem muita árvore, velho. Esse cara falando assim. Hein, Zang? Usa Elfo. Zang, usa Elfo no exército. Olha a batalha de busca aí. Conta quantos Elfos tem na batalha, velho. Nenhum, parceiro. Beleza. Show de bola, Coelho. Destemido. Ninguém me conta isso aí. Eu vou ver se fisicamente nos combates durante as batalhas. Ah, e o Coelho é um herói ainda, né, velho? Nossa, parceiro. O Coelho é um herói, cara. Quebrou o game agora, velho. Melhor carry, hein. Brincadeira, não é não. Tá, só colocar aqui os pontos. Aqui pode colocar a rigidez escalejada também, que é muito bom. Pode mudar essa aqui. Aqui já vai estar defendido assim que termina a cornição. Um espaço de cargo. Pode colocar para o Coelho. Como assim o Coelho não pode participar? Ah, ele é um herói ainda. Esquece. Só passar o turno na última vez, para a gente for após a sua campanha de hoje, né, velho? Fico feliz que eu consegui terminar de fazer a batalha de busca. Agora, eu quero quebrar você. Vê o herói e a aparência dele, mas a gente já não viu. Eu não vou dar upgrade em nada agora, então a gente vê quando ele subir de level. Esse Omniharia poderia ser um exército full. Hã? Como? Ah, skill a gente vê quando a gente for jogar com eles de novo, né velho? Não vou parar de jogar a campanha aqui. Quando for subir de level a gente vê. Nossa, quatro exércitos de orcs para bater nos fronteiriços ali. Seria uma pena se eu atacasse por trás, depois que eles brigassem com os fronteiriços. Voltei. Amém. Vai correr para repor o exército dele. Vamos só mostrar aqui o co-angel então aí, que o chavoso quer dar uma olhada nas skills dele. Bom, ele tem magias mixadas de trevas com selvagem. Aqui normal das árvores, essa parte de cima. Ativa o desgaste da floresta desperta. Exército inimigos locais. E ele tem 3 negócios aqui também, igual a aerial de bônus. Interessante. Mas chega de draica, deu para avançar bem hoje.